Aoba, aqui quem fala é o Pet e você está no canal Lospães E hoje eu irei ensinar como baixar e criar um server de Skyfactor 3 Então, bora lá pro vídeo Primeiramente, você vai nesse site aqui Depois que vai ter baixado o jogo, o Curse, até abrir o Curse Se estiver nesse site aqui, você não clique em um dos dois, clique em Legacy Windows Ó, só vai baixar isso aqui, o meu eu vou cancelar, porque eu já tenho Eu só vou dar, clicar uma vez e executar Esse aqui é o launcher dele, você tem que arrastar para esse trabalho depois E aí, abriu Abriu o console dele E isso aqui Daqui você vai clicar em FTB Modpacks O meu já está até em Skyfactor Aqui vai ter tudo Dele Aqui tem a versão Ó, já saiu uma versão nova Já O meu ainda está no 3.0.6 Eu vou baixar isso Eu vou baixar essa aqui Você vai clicar em Old Server Ó, ele abriu um Aqui é automático Eu já tenho também, então eu vou cancelar Você vai na área de trabalho Você vai na área de trabalho Ou onde você quiser deixar o server Aqui é Uma pasta chamada server Alguma coisa assim Aqui é Abre ela Depois vai em Old Abre o Winrar Distrair Para dentro da pasta que você criou O meu terminou de passar O meu terminou de passar Antes você de dar server restart Você vem no Eula Abre ele É o meu T2 eu acho Fechar 1 Nessa opção false Você coloca true Que é verdadeiro Você salva E dá um server restart Essa parte pode até demorar um pouco Porque é igual abrir o jogo Ele tem muito modpack E outras coisas Então eu vou abrir o jogo já também Para mostrar Enquanto vai carregando E já volto Voltei O server terminou aqui E Voltei, o server terminou aqui ó Essa parte já tá tudo certinho Mas se você quiser mexer em Alguma configuração Eu recomendo que você Dá um stop nele Ele vai fechar Se você quiser colocar O IP do ramacha Alguma coisa assim O meu jogo ainda tá abrindo Já sabe como é Se eu vim Um server O meu já tá até Tá como bloco de notas Vê que fica aqui direito Opa Vou clicar aqui ó Acho que vai estar escrito Server.propires Tá escrito aqui ó Embaixo Você clica com o direito E vai abrir com O meu já tá com Um bloco de notas Então vou deixar aqui Aqui Esse server Pace Você pode colocar Ou o IPv4 do ramacha Da sua rede Ou o IPv4 do Da sua rede Você copia ele É fácil deixar aqui assim De lado ó Já dá um Só fazer isso aqui Eu não vou colocar nada Porque eu já quero entrar no jogo Sem IP nada E se O minecraft do amigo de vocês Ou o seu mesmo For pirata Eu recomendo Deixe isso aqui Em falso Porque se não tiver em falso Essa parte aqui Eles não conseguirão Entrar no seu server Ou você não consegue Entrar no seu server Agora Agora vou esperar Terminar de abrir o jogo Aqui E vou entrar no server Vou mostrar pra vocês E Já volto Uba Voltei Agora é só você vir em Intplayer Se você não colocou Nenhum tipo de P Ou Ou algo assim É só você vir aqui Escrever Nossa Colocar Tá Local Local Host Interno Servidor Aí Entrou dentro do jogo Entrou dentro do jogo Entrou Entrou Tudo A mesma coisa Aqui Deixa eu aumentar Tá vendo aqui Apreciou Ó Que eu entrei Vou fechar o Minecraft Agora Travou 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 Embira Então é isso Obrigado por assistir até aqui Dê um like se gostou do vídeo E E se inscreva Para ajudar o canal Valeu Falou Agora apareceu Tchau Tchau